A aluna do curso de jornalismo da FEVALI, Pamela Stoker, classificou seu trabalho Até a vontade de chorar, criança tem, entre os 10 melhores do concurso universitário Asas para Imaginar, promovido pela primeira conferência internacional do marketing infantil. Vamos saber mais sobre o trabalho com Geânia Romani. E para falar mais sobre esse assunto, está aqui comigo a Pamela Stoker, que é uma dessas 10 melhores que ganhou nesse concurso, entre os 10 melhores. Bom, Pamela, eu queria que tu me falasse um pouquinho o que é esse trabalho que tu fez. Bom, na verdade ele é um texto dissertativo, né, que faz parte de um concurso que foi lançado dentro da primeira conferência sobre marketing infantil, que aconteceu em São Paulo, agora na semana passada. A ideia do concurso, era um concurso aberto para universitários de todo o país, independente do curso, né, não precisavam ser necessariamente alunos de jornalismo, era falar sobre esse desafio do marketing infantil hoje, de tentar ser eficaz, mas responsável ao mesmo tempo. Que é uma coisa que fica numa linha tênue hoje, né, é um assunto que se discute muito. Por que tu se interessou por esse tema e por participar desse concurso? Bom, eu no ano que vem faço meu trabalho de conclusão e pretendo abordar o tema, a infância e o consumo, dentro das pautas jornalísticas e dos anúncios publicitários. Então, quando eu fiquei sabendo da conferência, entrei no site, fui me informar sobre os palestrantes e acabei descobrindo o concurso. Então, eu resolvi, como eu já estou lendo bastante coisa sobre o tema e tudo mais, eu acabei resolvendo participar. Bom, tu ficaste entre os 10 melhores do Brasil. Como é que foi, não sei se tu chegou a acompanhar os outros trabalhos e como é que foi o processo de avaliação? Bom, os trabalhos todos foram avaliados por uma banca composta por diferentes segmentos, vamos dizer assim, da sociedade. Então, um professor, um advogado, um jornalista, um publicitário, um empresário. Era uma banca bem completa, podemos dizer assim, né, eles que avaliaram. Eu não tinha ideia, não sei quantos textos participaram, mas sabia que era um concurso a nível nacional. E eu fui, fiquei bem surpresa quando me avisaram, eu recebi uma ligação do pessoal da organização do evento, me avisando, então, se eu não poderia, me convidando a participar do encerramento e tudo mais que aconteceu lá. Infelizmente, eu não pude, né, mas fiquei bem feliz quando eu soube. Tá certo, muito obrigada e parabéns, viu? Obrigada. Para o Fevale No Ar, Giannia Romani.